Boa noite, mulher, apaga a luz, aumenta o som Arrita, caroquira, alçane, conspira Pra despertar, em vez de alheio, eu tenho um dom Se não gosta, senta e chora Hoje eu tô afim de acordar Se não gosta, senta e chora Vai sair de casa pra causar Eu cheguei, cheguei Chegando e bate o sol da dor E me segura, não quero mais bebe se jorna Eu bem que nem vai estar com a luz Eu abenço a água, fora de sua casa, se cheguei Chegando e bate o sol da dor Eu cheguei, 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 cheguei Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo